Ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabriele, acha bobagem proibir que diretores de estatais sejam indicados por partidos. Por que o dirigente de uma empresa não pode ter filiação partidária, indaga Gabriele? Ele acha que a disputa pelos cargos nas estatais reflete o desejo dos partidos de influir em decisões do governo. E não deveria ser vista, a princípio, como sinal de corrupção. É brincadeira, né? Quando eu vi essa entrevista, eu falei assim, essa é a piada, a grande piada do carnaval. José Sérgio Gabriele foi presidente da Petrobras durante a compra da refinaria de Passadilma, no Texas, que nós compramos um ferro velho e pagamos um preço 20 vezes superior ao que valia. O mesmo José Sérgio Gabriele era presidente da Petrobras quando, do projeto e construção da refinaria Abreu e Lula, que era pra custar 2 bilhões, já custou 20, 10 vezes mais, e até hoje não foi inaugurada plenamente. Convenhamos, ele deveria vir a público, se defender, pedir desculpas, né? Não é possível. A Petrobras é de maior empresa brasileira, hoje é a quinta. Não se sabe o rombo, estimava-se em 88 bilhões de reais, já passa de 100 bilhões. E ele dá uma entrevista como se nada tivesse acontecido. Esse o jeito cara de pau. Olha, o Sérgio Gabriele, ele perguntou, né? Por que será que o dirigente de uma empresa não pode ter filiação partidária? Eu tenho uma resposta pra ele. É o seguinte, senhor Gabriele, porque os interesses partidários não podem se misturar aos interesses de Estado, aos interesses do povo brasileiro. Foi o que aconteceu na Petrobras e deu no que deu. A Petrobras e deu no que deu.